Minha preparação foi muito boa, eu treinei todas as áreas, muito bem estar preparado para qualquer situação. Sou um lutador mais experiente, tenho para a minha quarta luta no UFC, terceira luta do ano, então estou muito muito feliz, muito contente aí com a minha performance, com o meu desempenho no evento. Eu sou daqui, eu nasci aqui, vou ter todas as minhas pessoas, o meu público vai estar a favor de mim, então isso tem uma motivação maior para mim, para eu treinar no dia a dia e lá na hora da luta para dar o meu melhor. Cara, eu li como mais uma luta, sou um cara muito pé no chão, então a performance, a bônus, essas coisas vem, mas o que eu quero é a vitória, poder dar um show, poder mostrar o que eu treinei na academia no dia a dia e esse é o mais importante para mim. Acredito que sim, ele tem um antijogo, mas eu treinei bastante para isso e ali no dia 7 nós vamos ver se eu treinei bem, se deu tudo certo. Acho que ele vai querer vir para o jogo agarrado, que é o forte dele, que é o wrestling, mas assim, ele está vindo de nocaute, então ele é um cara que ele pode ter, pode ter qualquer situação, então ele pode vir querer trocar, pode vir querer treinar jiu-jitsu, então tem que estar bem preparado para tudo, foi o que eu fiz na academia, treinei de tudo pouco, treinei muito wrestling, defesa de queda e para tentar mostrar o meu jogo ali, que é a trocação onde eu gosto de que a luta desenrole, mas estou preparado para qualquer situação. Ah, pode esperar um Thomas muito agressivo o tempo inteiro para frente, buscando a vitória o tempo todo, não gosto de deixar a luta na mão de árbitro, então agressividade, é isso que eu, que resumo.